Mais otimista e confiante, assim está o mercado financeiro para 2017. Esta mudança de ânima em relação à economia do país se reflete no boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções de cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado índice oficial de inflação, recuou. Caiu de 4,80 para 4,71%. Ao mês, esse indicador estava em 4,85. Para 2018, a previsão é de inflação a 4,5%, exatamente o centro da meta definida pelo governo. Além da inflação, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também melhorou. A previsão para a taxa Selic, que era de 9,75% no fim deste ano, agora já é de 9,5%. Mas o que isso significa para as empresas e os cidadãos comuns? Para essa pergunta, há mais de uma resposta. E elas vão desde mais estabilidade e aumento do poder de compra dos consumidores, até melhores condições de planejamento e investimentos para as empresas. O empresário terá mais condições de produzir a custo menor, vai aumentar a margem de lucro dele e ele vai poder pensar em expandir a sua produção e talvez expandir a sua fábrica em tamanho maior para atender uma demanda que venha daqui a um ano ou dois anos. Ele tem que se precaver anteriormente. Quem sente no cotidiano e no bolso as variações da economia já percebe essa melhora no horizonte. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano com a estabilidade econômica, eu acho que melhora. Esse ano, para mim, pelo menos tem sido melhor. De acordo com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, toda essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo. Segundo ele, os próximos passos são a retomada do crescimento e da geração de empregos. O emprego já é algo que demora mais tempo, mas ele virá. Nós temos alguns estudos que estão mostrando que essa retomada será lá para o mês de setembro, outubro deste ano. Neste ano de 2017, temos motivos para um otimismo e fincar as bases para o crescimento mais robusto em 2018.